O curo da banda Calypso, Chimbinha e Joelma, o Roberto Diogulo vai falar já já, ou quer falar agora mesmo? Posso. Então fale. Assim, em família, né, a Joelma, o Chimbinha, ele, há uma carga negativa muito forte. Há muito atrito e isso está impedindo a volta a um grande sucesso, a uma nova caminhada, a uma nova etapa, a uma nova fase. Isto é uma interferência espiritual, estão vivendo uma energia muito negativa espiritual, então isso tem que ser consertado para que volte a brilhar. Você vai ver agora o verdadeiro motivo da separação da Joelma e do Chimbinha. Afinal, qual é o problema? Estão até brincando, hein, Joelma, dizendo que tem uma babá no meio. Após o anúncio do término de seu casamento de 18 anos, a separação de Joelma e Chimbinha, da banda Calypso, parece não ter sido tão amigável quanto a assessoria do casal informou. Segundo informações do Extra, a crise vinha se arrastando há dois anos e eles não dividiam a mesma casa há dois meses. Ainda de acordo com a publicação, Joelma teria tomado a decisão de se separar após descobrir que o marido tinha um relacionamento com outra mulher e que, inclusive, já estaria pagando todas as contas delas. Pessoas próximas à cantora revelaram que ela não era ciumenta até pegar certos deslizes de Chimbinha. Ela é até bem tranquila, mas sabe como é mulher, né? Chega uma hora em que não se segura e faz barraco. Com ela não foi diferente. Essa mesma pessoa contou que presenciou a briga entre os dois em dezembro de 2014, quando o Chimbinha apareceu em fotos dançando animado com uma mulher. Embora a crise já se arrastasse por um bom tempo, eles sempre faziam questão de negar. Entre os boatos e verdades, o que é boato, a gente não quer saber. A gente quer saber o que é a verdade dessas histórias todas que aconteceram. Olha, eu só sei que já me mataram umas quatro vezes, já nos separaram acho que umas sete, entendeu? Já arrumaram uns dez filhos pra mim. Já me engravidaram várias vezes também. Então é complicado, gente. Quando for verdade, a gente anuncia. Então eu tenho sem estresse. Segundo informações, Joelma aguarda a primeira audiência com o juiz e a casa de São Paulo, onde o casal morava, já teria sido vendida. De acordo com o empresário Cláudio Mello, a banda Calypso vai continuar mesmo após a separação. É, vamos aguardar os próximos capítulos. Tchau. 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 Tchau.